Mês do aniversário Saladão Supermercados, trinta e um anos, trinta e um dias de preços baixos. Nesta sexta, Arroz Pateco 5kg Tipon, para clientes do clube, dezoito e noventa e nove. Feijão Piscina em Premium, dois quilos, para clientes do clube, onze e noventa e nove. Cerveja Antártica Sub-Zero, duzentos e sessenta e nove ml, para clientes do clube, um e quarenta e nove. Sabão em palmo, oitocentos gramas, lavagem perfeita, para clientes do clube, seis e setenta e nove. Refrigerante Coate, dois litros, exceto zero, para clientes do clube, dois e trinta e nove. Farinha de trigo Dona Venta, um quilo, dois e vinte e nove. Tomate quilo, para clientes do clube, dois e noventa e nove. E tem mais ofertas no clube. Aproveite! Saladão Supermercados, trinta e um anos, o ponto certo da economia. Beba com moderação.